Ah tá, 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 tá na hora, tá na hora, tá na hora do Pijama Místico, a Sociedade dos Poetas de Pijama, sempre que estamos iniciando um novo dia, chegamos na quinta, nove de maio de dois mil e treze, meia noite e oito agora. Um homem se aproximou de Buda e disse, gostaria muito de seguir os seus passos, mas antes tem uma série de questões filosóficas. Buda virou-se para ele e disse, o que você faria se fosse atingido por uma flecha? Iria até o médico. E você diria ao médico, eu não permitirei que o senhor remova esta flecha até que eu saiba a casta, a idade, a ocupação e o motivo pelo qual alguém me feriu? Ah, mas se eu perguntar tudo isso, morro antes. Pois bem, disse Buda, da mesma maneira, se você quer ter todas as respostas antes de dar um passo, irá morrer sem sair do lugar.